Abertura Nós estamos aqui na Clínica Conceito de Foz do Iguaçu. Doutora Ellen, todas as visitas que a gente vem fazendo, vem conversando a respeito de tratamentos dentários, tudo acaba num resultado só. Sorriso. Ele é muito importante, né? Ele é importante porque você pode estar até um pouquinho acima do peso, tá com o cabelo assim, mais ou menos, mas quando você sorri, teu sorriso é um sorriso bonito, saudável, tua autoestima vai lá pra cima, não é assim? Nossa, e contagia, né? Contagia quem tá em volta de você e todo o seu dia faz diferença. E nós da Clínica Conceito tá aqui se dedicando pra deixar o teu sorriso mais bonito, mais saudável. Pessoal, pode vir, sabe? Nós vamos estar te esperando e com esse carinho e com essa receptividade que é peculiar aqui da Clínica Conceito, mas nós estamos juntos nessa porque é um pessoal de primeira qualidade. Vem aí! Vem logo! Clínica Conceito, hein? Pra você conseguir sorrir novamente ou sorrir mais, com mais satisfação, Clínicas Conceito. Crianças, adultos, todo mundo, você vai ser atendido como um rei lá. Por quê? Porque é um pessoal de primeiro mundo, pessoal muito 10. Pessoal que não tem diferença entre as pessoas. Isso é muito legal. E agora, vamos devagar. Agora é a hora de nós conversarmos sobre saúde. A água mineral esferrê é sinônimo de saúde. Auxilia o sistema imunológico. O vanádio encontrado na água mineral esferrê é um antioxidante com propriedades semelhantes a dos frutos do mar e óleos nobres, como o de oliva. E também auxilia a regular o sistema circulatório, beneficiando o sistema nervoso central e ajudando a reduzir a incidências de ataque cardíaco. Por isso, a água mineral esferrê é amiga do seu coração e também amiga da sua saúde. Mas essa é a hora boa. É a hora de você provar e também cuidar da sua saúde. Mas acima de tudo, uma verdadeira delícia. Ferrer, essa eu garanto. Não é legal deixar muito escuro. Depende, tem pessoas que gostam de bem escurinho. Ó, tá um douradinho bem bonito, ó. Uma verdadeira maravilha. Olha só. Vou pegar esse aqui, ó. Olha o queijinho dele. Olha o queijo. Dá uma olhada. Sabe aqueles palitinhos? Não esquece de avisar pra visita que tem palitinho. Não esquece. Vai falar, será que ficou bom? Ah, não sei. Um aperitivo. Cerveja gelada? Não, não deu. Suco? E o guloso aqui, louco pra colocar a boca. Calma. Olha pessoal, o nosso desejo é que não falte comida, nem bebida, ninguém. Mas isso aqui é uma maravilha. Pra quem não gosta de berinjela, eu aconselho a experimentar. Mas pra quem gosta... Uma delícia. Uma delícia. Fica perfeita. Então, muito obrigado pela atenção. Fique com Deus que eu vou ficar comendo sanduíche de berinjela aí. Muito obrigado. A receita vem a seguir. Fique com Deus. Fique com Deus. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento. Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mofatão. O super do coração. Neva Westside Cancele. Fique com qualidade e sabor para tudo. Fique com qualidade e sabor para o peor tranquilo. Obrigado.